Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma live das 18 horas aqui na nossa página do Facebook, na página do deputado Zaratini, na página do companheiro Adriano Diogo e na página dos Jornalistas Livres. Uma live especialíssima hoje sobre judiciário em tempos de crise. Para nos ajudar nesse debate, nosso companheiro advogado Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do grupo Prerrogativas, um grupo de juristas, operadores do direito, que batalham muito pela garantia do Estado Democrático de Direito e com muita honra também com advogado, ex-procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Lênio Streck, que também integra o Prerrogativas e tem sido alguém que tem feito muitas reflexões, escrito muitos artigos absolutamente fundamentais para a gente entender essa situação desse ativismo judicial que se abateu sobre o Brasil, sei lá, na última década, últimos 15 anos, enfim, esse período aí que infelizmente nos levou a crise em função desse ativismo judicial e dessa postura de setores do judiciário. Então, para refletir sobre isso, a gente está aqui com nossos convidados. Antes de passar a palavra a eles, eu gostaria de pedir para que todos que puderem curtir, comentar e compartilhar o façam, para que a gente possa ter um alcance ainda maior dessa nossa live. Então, eu queria, como de praxe, passar a palavra para o deputado Zaratini, dar as últimas de Brasília e, em seguida, a gente entra no tema do nosso debate. Zaratini, com a palavra. Boa noite, Donato. Boa noite, Adriano. Queria aqui cumprimentar nossos companheiros aqui, o Lênis Treck, o Marco Aurélio Carvalho, dois grandes batalhadores aí pela democracia em nosso país e que têm atuado de forma muito forte aí na questão do respeito aos direitos fundamentais aqui em nosso país, a Constituição, basicamente, e cumprimentar vocês. Mas, Donato, hoje aqui o dia está mais ou menos calmo, né? Por enquanto, mas o que estamos votando aqui hoje é um assunto que interessa a todo mundo, mas mais particularmente as pessoas que atuam na política, que é o adiamento das eleições. As eleições desse ano vão ser adiadas para o dia 15 de novembro, está nesse momento sendo votado, tudo indica, acho que não tem mais dúvida, que vai ser aprovado, e com isso vão ser adiados todos os prazos de convenções, principalmente convenções e desincompatibilização de cargos que ainda não foram completados. Então, é uma coisa muito importante, hoje houve uma resistência do governo, do centrão, né? Alguns queriam a prorrogação de mandatos, que é um verdadeiro absurdo em nosso país, que seria abrir um precedente para liquidar a ordem democrática, né? E os períodos eleitorais, mas nós derrotamos esses caras, o projeto foi aprovado no Senado, por larga maioria, e eu acredito vai ser aprovado na Câmara também, por larga maioria. Quer dizer que uma luta importante, uma luta democrática, garante o adiamento, garante mais tempo para as campanhas acontecerem, para as convenções partidárias serem feitas com mais segurança, e garante também a possibilidade da presença de todos os eleitores e as eleitoras no dia da eleição, no dia 15 de novembro. Então, eu acho que é uma coisa boa que nós estamos votando aqui hoje. E queria alertar, Donato, foi... Hoje, as tarifas elétricas em São Paulo foram reajustadas, 3,6%. E pior que o reajuste, houve aquelas pessoas que são de baixa renda, que recebem a tarifa social de energia elétrica, que estavam sem pagar durante três meses, que tinham tido um desconto de 100%, a partir do mês que vem, vão ter que voltar a pagar. Então, além de voltar a pagar, vão ter que pagar com reajuste. Então, nós já iniciamos aqui uma luta para retomar o desconto de 100%. E vamos denunciar esse aumento absurdo que a Enel conseguiu lá na Agência Nacional de Energia Elétrica e que impacta a indústria, impacta o comércio, impacta a toda a população, justamente no momento em que nós estamos vivendo essa crise econômica e crise social. Então, vamos ter muita luta pela frente ainda, Donato. Obrigado, Zaratini. Adriano Diogo, introduza aqui nossos convidados e o tema de hoje, por favor. Marco Aurélio, professor, O tema do dia é o vazamento da agência pública, internet, das relações promíscuas da Lava Jato com o FBI, enfim, toda aquela conexão internacional que o Brasil está tentando entender e as consequências disso. Então, vocês dois que fazem esse trabalho maravilhoso, né? Que honra ter o professor tendo conosco aqui hoje. O que aconteceu? O que vai acontecer no Brasil? Lógico que está tendo essa quase uma correição do Aras lá em Curitiba, né? Que descobriu ou que revelou para o Brasil o verdadeiro esquema de gravação de todo mundo, gravações clandestinas, o Moro reagindo, a TV Globo reagindo, a Lava Jato sendo questionada. Então, podiam vocês, com toda essa capacidade de articulação, esse trabalho maravilhoso de resistência, pudessem traduzir para o grande público o que está acontecendo? Querido Lênio, você quer começar? Não, começa você. Bom, primeiro, boa noite. É uma alegria enorme estar aqui, né? Entre pessoas que a gente respeita e admira tanto. Querido vereador Donato, Adriano Diogo, que é uma referência para todos nós, incansável lutador aí dos direitos humanos, entre tantas outras bandeiras, e o nosso querido deputado Carlos Zaratini. Queria agradecer a oportunidade, primeiro, de hipotecar a nossa solidariedade, a cada uma das 60 mil famílias que perderam algum brasileiro nessa crise, que revela a irresponsabilidade desse desgoverno, né? E, Adriano, é inevitável associar uma coisa à outra, né? Quando a gente vê a situação pela qual passa o país, e associa, evidentemente, a falta, digamos, de capacidade desse presidente, por outro lado, a gente enxerga a digital, né? Do Sérgio Moro, né? Que, afinal de contas, foi ele que levou esse veosso, enfim, à presidência da República, quando tirou, então, o franco favorito das últimas eleições presidenciais do páreo. Ele era, efetivamente, um presidente virtualmente eleito, né? O ex-presidente Lula. Então, eu vou introduzir muito rapidamente, para ouvir o Lênio, é sempre um privilégio estar ao lado dele, né? Realmente, essas revelações hoje apenas confirmam o que a gente já vinha denunciando há muito tempo. A Força-Tarefa agiu de forma parcial e criminosa, com o objetivo, inclusive, eleitoral, como eu disse agora há pouco, de tirar, enfim, o Lula das últimas eleições, mas, mais do que isso, de condenar o ex-presidente, e, com essa condenação, condenar um projeto político, né? A gente sempre soube que eles agiram de forma seletiva e parcial. Então, hoje, na verdade, o que está acontecendo, de certa forma, não deixa de ser para os advogados que tiveram a coragem e a ousadia de denunciar o que denunciaram na época em que esse ex-juiz tinha popularidade, não deixa de ter um certo prazer, né, Adriano? Infelizmente, tudo aquilo que a gente dizia que estava acontecendo se confirmou, né? Como disse o Lênin em alguns artigos, que eu tive a oportunidade de secundá-lo, né? Na verdade, nós temos um juiz que atuou atirando a flecha e depois pintando o alvo, né? Nós sabíamos que ele começou o processo pelo fim. Ele queria, de fato, condenar, enfim, o ex-presidente Lula, e, com isso, um projeto político, como eu disse, e, na verdade, fez tudo o possível e impossível e inimaginável para que isso virasse realidade, né? Se associou à força-tarefa, aos procuradores, combinando o jogo, um juiz que entrou em campo, pôs a mão na bola, fez gol, enfim, de bicicleta, atuou para um determinado específico time, que, inclusive, depois ele serviu na condição de ministro da Justiça, né? Então, são episódios extremamente graves, já para encaminhar para a finalização desse início, para passar, enfim, para o Lênio, mas que nos levam a crer que a sociedade precisa reagir pedindo que o CNMP, em especial, Conselho Nacional do Ministério Público, deixe de lado o corporativismo que marca as suas ações e que investigue a fundo. Como disse um colega nosso, né, o Cacai, nós não queremos para a Lava Jato nada mais do que a própria Lava Jato dizia querer para todo mundo, né? Já que eles não têm nada a temer, que sejam investigados. É importante que sejam investigados. Aproveitar para saudar vários colegas, está aqui entre nós o Roberto Tardelli, mandando um abraço para o Adriano Diogo, para o Lênio, para o Zaratini e para o Donato. Então, Lênio, se você puder complementar, eu não quis aprofundar, porque é sempre uma alegria te ouvir. Bom, obrigado, Mac, saudar o Donato, o Adriano, o Zaratini. Esse plano de amaldiçoar a política, né, há um determinado momento, e eu sou testemunha disso, né, quando o primeiro passo para esse populismo autoritário que se instalou foi o mensalão. E aí nós deixamos, e todo mundo deixou isso acontecer. Nós temos uma comunidade jurídica que está hoje pagando com juros, nós todos estamos pagando com juros de cartão de crédito, a péssima formação, as faculdades do Brasil se especializarem em formar pequenos fascistas. Eu nunca vi tanto reacionário sair de dentro. O direito, os advogados no Brasil sempre foram trincheira. Pega a história do Brasil, e o que hoje é? Hoje nós estamos aí, nesta luta para a preservação da democracia, e vendo, e aí vem a questão, o escancaramento, todos nós sabíamos, aqueles pendrives, as informações, todos entraram contrabandeadas, nós denunciamos tudo isso. Há muitos anos, nós sabíamos, nós sabemos tudo o que eles fizeram. A grande questão é que eles formaram, a Sérgio Moro e o MPF da Força Tarefa, formaram uma espécie de república paralela, uma república que não obedecia aos ditames do Estado de Direito. Então, é isso que aconteceu. Então, hoje, nós temos um problema seríssimo de como o judiciário, porque é só o judiciário que vai poder fazer algo nesse sentido. Tem. Esse é o ponto, Marco. Quer dizer, nós sabemos de tudo isso. Donato, Adirante, todos nós sabemos. Agora, quem vai fazer algo em torno disso? Investigá-los? Reparar? Reparar o que foi feito? O mandato da presidenta foi liquidado por um ato ilegal de um juiz que, hoje, nós temos dificuldade de dizer que ele foi parcial. Quer dizer, veja, veja onde nós chegamos. Nós, hoje, estamos com dificuldade de provar, e já se tentou várias vezes, demonstrar que isto foi uma parcialidade. E, nesse sentido, o próprio judiciário como um todo, ele tem uma certa estratégia também, e nós temos que estar muito atentos. e temos que saber observar as estratégias. Por quê? Veja, vocês observam isso, que, de um lado, de repente, os tribunais, ou o próprio Supremo, é muito progressista, num lado, por exemplo, dos costumes. De outro lado, quando ele vai tratar da questão econômica, ele trata de outro modo. Quando os tribunais enfrentam a questão das garantias, eles fazem uma espécie, assim, de carratino, aquele negócio do truque, do filme, aquele do do Tarim, do carratino, quer dizer que você, ou daquele filme Mera Coincidência, que você inventa uma guerra com a Albânia para poder desviar o assunto. Então, de certo modo, hoje você, assim, tem decisões importantíssimas. Por exemplo, quando se dá um habeas corpus para alguém que furtou um sabonete e a sociedade todos os advogados mesmo dizem mas que coisa maravilhosa ao lado disso você tem questões importantíssimas que trata de direitos fundamentais que vão aos poucos sendo tirados aí você tem aqui uma entrada do CNJ para o júri ser feito de forma de videoconferência não se conseguiu levamos dois, três anos para botar o habeas corpus do Lula ou botar as ADCs em julgamento então eu queria só muito rapidamente nesse início mostrar um pouco desse quadro todos nós sabemos o que está acontecendo e nos comportamos hoje aí vem todo o dilema na frase final nem que é o meu bordão hoje o Marco sabe é como na espera dos bárbaros lá do Cotzi o juiz descobre que tem tortura no quartel e ele era um sujeito tranquilo ia se aposentar e ele vai lá embaixo e descobre o grande drama dele é o seguinte e agora o que eu faço que eu sei que sei o grande drama nosso hoje é todos sabem o que Sérgio Moro e todos fizeram e o prejuízo que isso causou para a democracia e as gerações daqui para frente agora o que nós vamos saber com tudo isso nós sabemos que sabemos a sociedade sabe que sabe e o que ela vai fazer isso me parece ser o grande drama hoje o simbólico de tudo isso obrigado professor Zaratini você quer colocar alguma questão? olha eu queria falar um pouquinho hoje o procurador-geral da república classificou as forças-tarefa forças-tarefa são essas esses grupos de procuradores né que foram e policiais da polícia federal e outras polícias eventualmente né que se juntam para fazer investigações então tem a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba que é a primeira né depois foi criada várias outras em São Paulo, no Rio de Janeiro Rio de Janeiro é aquele juiz pretas né que é um durango também durão né agora o Aras hoje classificou essas forças-tarefas de desagregadoras e incompatíveis com o Ministério Público né isso porque na semana agora aliás já faz alguns dias mas nessa semana o Dallagnol aquele que é o chefe da força-tarefa Lava Jato de Curitiba manipulou entrou na imprensa com uma acusação contra a subprocuradora Lindor Araújo que é daqui de Brasília que foi lá no Paraná acompanhar os trabalhos da força-tarefa da Lava Jato e parece que a coisa foi pro pau né tá uma briga dentro do Ministério Público entre o Procurador-Geral e os seus subprocuradores particularmente a Lindora com a força-tarefa da Lava Jato e a gente vê que mais uma vez a força-tarefa da Lava Jato quer atuar de forma autônoma vamos lembrar quando eles tentaram pegar 2 bilhões de reais e meio 2 bilhões e meio de reais que era uma indenização paga pela Petrobras a justiça americana porque eles também vazaram informações das investigações e colaboraram com processos nos Estados Unidos pra garfar dinheiro da Petrobras e ao mesmo tempo pra prejudicar a Petrobras e fizeram então pegaram tentaram pegar os 2 bilhões e meio então eu queria saber vocês tem mais informações que a gente essa briga que tá tendo do Aras com a força-tarefa isso aí o que que vai virar o que que vocês acham aí que vai acontecer nesse processo inclusive tem uma acusação que surgiu também que eles lá em Curitiba deram sumiço em dois equipamentos guardião pra quem tá nos ouvindo aqui esse sistema guardião é um sistema de escuta telefônica e telemática de altíssima potência capaz de fazer inclusive conexões de palavras é uma coisa um super espião então parece que sumiram dois equipamentos então o que que vocês estão sabendo aí conta pra gente um pouco só fazer um registro pra introduzir a fala do Lenio né a gente diz que o secundário tem que vir primeiro né Lenio como em show de rock a gente coloca a banda enfim de menor prestígio antes então muito rapidamente é veja nós recebemos com muita preocupação né essa digamos insurgência da força-tarefa de Curitiba você bem sabe Zaratini inclusive se colocou corajosamente contra isso várias vezes que eles sempre se comportaram como se fossem digamos um órgão autônomo né inclusive a ponto de ter a ousadia de publicar notas né ao país falando sobre tais atos na verdade se manifestando politicamente sobre eleições ou coisas do gênero eles tiveram inclusive a ousadia Marcos só pra lembrar o Donato o Adriano e o Carlos sabe mas não sei se todos os que nos ouvem nos veem sabem em rede nacional o Carlos Lima disse nós tomamos lado importantíssimo nós tomamos lado pelo Bolsonaro falou claramente na presença do Vard com a Renata Lopretti ele disse entre o diabo e a coisa ruim nós tomamos lado ora e não tomaríamos ele disse quem não tomaria bom quem não tomaria então é só pra corroborar Marco isso porque é muito é explícito demais isso sabe é muito forte não sem dúvida nenhuma o Lele acabou de dar um exemplo então eles sempre agiram de uma forma digamos bastante autônoma como se fossem digamos um órgão independente plenamente coisa do gênero e como força política propriamente dita optando por tal ou qual lado em tal ou qual eleição como o próprio Lênio lembrou agora a forma como eles se insurgiram em relação a algo que deveria ser digamos lido como uma diligência do cotidiano natural que uma subprocuradora vai visitar uma força tarefa isso acontece aliás aos montes em turco até poder é natural o CNJ por exemplo faz inspeções nos tribunais de justiça de variados e enfim diferenciados estados da nação nós sabemos bem disso mas a forma como eles se insurgiram Adriano revela muito tem muita coisa provavelmente que eles estão escondendo inclusive agora há pouco saiu uma matéria do 360 né Lênio acho que o Donato deve ter visto também falando que eles agiram de forma absolutamente camuflada para obter um determinado objetivo que seria digamos o grampo ilegal clandestino indevido de alguns presidentes de poderes notadamente o Maio Alcolumbre eles usaram no caso do Rodrigo um dos nomes que não é conhecido e no caso do Alcolumbre também Davi alguma coisa enfim usaram o primeiro com o CPF para quebrar o sigilo aliás como eles já tinham tentado fazer com alguns ministros da mais alta corte do país né nós estamos falando aqui do Gilmar Mendes né Lênio e do próprio Toffoli que eles tentaram quebrar o sigilo através na verdade da perseguição que promoveram contra a esposa dele então o receio deles evidentemente é que esse modo dos operantes seja descoberto e se isso efetivamente for levado a sério como tem que ser provavelmente vão ser demitidos a bem do serviço público né e tem mais e tem mais uma coisa ficou despercebido uma coisa eles chegaram a se defender e o Reinaldo contou na coluna dele dizendo que ele estava usando aqueles guardados para fazer escutas de gente que estava ameaçando os funcionários do MP mas eles estavam fazendo sem ordem judicial mas ele tem uma confissão de crime fizeram por quatro anos né Lênio quatro anos quatro anos realmente é vergonhoso agora só para concluir esse pensamento eu acho que veja nós estamos diante de uma oportunidade única né muita gente está olhando com pessimismo esse segundo semestre do judiciário né eu acredito que o Zaratini Adriano Donato tenho falado muito sobre isso com o grupo com o grupo prerrogativas com o Lênio em especial que o judiciário está diante de uma oportunidade única singular de se reacreditar ele pode se reacreditar essa é verdade ele tem uma oportunidade agora com este processo que fala muito mais do que eventualmente um CPF um RG de mostrar que ele é capaz de corrigir enfim os seus próprios equívocos né nós sabemos que o Gilmar Mendes o Lênio falou sobre isso foi induzido em erro e aliás ele Adriano reconheceu isso de público quando ele na verdade exarou aquela decisão que proibiu o Lula de assumir a chefia da Casa Civil nós bem sabemos e aqui não é uma crítica companheira de um enfim mas se a gente tivesse conseguido escalar né o naquela altura o melhor jogador do time provavelmente ele tinha impedido a derrota nós não teríamos sofrido o golpe que nós sofremos nós sabemos disso isso mudou o curso da história então eles têm que ser responsabilizados de forma exemplar isso tem um caráter pedagógico eu particularmente Leandro eu tô muito esperançoso sobretudo pelo teu bordão se fazer quando se sabe que se sabe né nós sabemos que eles foram parciais né eu acho que seria interessante aqui eu também não quero ficar falando muito porque o Adriano e o Donato também estão aqui a gente relatar aqui pro nosso público a sequência de crimes que eles cometeram porque às vezes as pessoas não sabem disso né que tudo isso que essa armação toda da Lava Jato vem com uma sequência de crimes então por exemplo as denúncias do Tacla Durant que foi achacado né por um escritório pra fazer um acordo né então é um dos casos né eu não sei Adriano Donato se vocês também queriam colocar alguma coisa em relação a isso não queria falar que se eles pudessem falar um pouco mais vagar e mais traduzir porque nós estamos misturando muitos assuntos queria ver se dava pra dissecar o começo dessa nova fase de informação dessa associação da agência pública com o Intercept começar a traduzir porque o TRF4 com seu presidente lá com todas as suas ligações com os militares gaúchos quer dizer e agora essa espionagem internacional talvez a gente pudesse segmentar pra ficar um pouco mais didático senão a gente começa nós temos muita gente assistindo precisava ser um pouquinho mais eu não sei eu gostaria se pudesse pedir pra priorizar o Intercept essa nova fase que vai ser uma série de denúncias e como isso está repercutindo muito em Brasília em particular aí no STF eu queria que vocês pudessem fazer esse enunciado se fosse possível claro sem dúvida uma oportunidade muito grande agradecer a todos que estão nos assistindo então falando diretamente em relação a isso né dialogando também com a preocupação enfim do Zaratini nós sabemos Adriano que pra justificar enfim a competência da Justiça Federal de Curitiba foram manipuladas circunstâncias de forma absolutamente criminosa né associaram determinados fatos a Petrobras de forma artificial pra evitar na verdade que os assuntos que estavam ali sendo investigados fossem deslocados pra Brasília ou coisa do gênero o que o Intercept hoje revela é que isso foi feito inclusive com o apoio dos americanos coisa que até então as pessoas imaginavam que era fruto talvez de algum desvaneio da nossa parte de algum delírio persecutório chegaram a dizer que isso era loucura de alguns esquerdistas enfim então os episódios de hoje Adriano eles apenas revelam que a força tarefa agiu de forma absolutamente criminosa com um objetivo claro mas com o apoio de autoridades americanas inclusive cá entre nós um colega nosso o Lênio vai poder falar sobre isso que você conhece eu sei que respeita muito que é o Pedro Serrano que é um grande advogado chegou inclusive a denunciar que isso também estava acontecendo em parceria com autoridades da Suíça de onde vieram vários dados de forma absolutamente paralela e clandestina que justificaram fases importantíssimas da Lava Jato estes dados inclusive foram responsáveis por quebrar uma das maiores empresas do país que chegou a empregar quase 200 mil brasileiros e que hoje emprega salvo melhor juízo algo em torno de 30 mil que é o Debreche então a colaboração digamos do governo americano e das autoridades da Suíça foi uma colaboração clandestina com um interesse político e econômico estratégico o que se sabe inclusive até o presente momento é que havia um interesse de fato em quebrar determinado grupo econômico e desorganizar determinado setor da economia brasileira por exemplo a indústria naval que cresceu horrores nos nossos governos em especial nos primeiros anos do governo Lula o Zaratini sabe bem e aliás falou bastante sobre isso então os episódios de hoje apenas e tão somente confirmam que houve uma colaboração criminosa e clandestina de autoridades americanas autoridades suíças entre outras autoridades internacionais com o governo brasileiro com algumas digamos alguns representantes em especial do Ministério Público e do Judiciário Brasileiro com objetivo econômico e financeiro o Lênio inclusive fez um parecer salvo o melhor juízo fantástico sobre isso acho que ele poderia falar para ficar nesse ponto que você levantou né eu trabalhei isso eu trabalhei nisso conheço os meandros e tecnicamente para responder ao Diogo de forma bem técnica né é o 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 CNJ tomar providências administrativas em face da atuação dos seus membros. Um já não está, portanto, já não... Quem é a grande iniciativa? E aí vem toda a questão se isto vai até o final. Eu tenho minhas dúvidas, mas quem hoje é o único que pode efetivamente mexer com isso porque tem o poder de iniciativa, porque mesmo que o ministro do Supremo queira e que tenha todo o interesse de esclarecer isso, o Supremo pode fazer apenas neste momento trabalhar no inquérito das fake news, que não tem nada a ver com isso. O que o Supremo pode fazer? Julgar a suspeição imediatamente do caso do ex-presidente Lula, que com isso já você resgataria uma parte da história e com isso cairia todo esse castelo? Só por mais que o ministro do Supremo hoje esteja indignado ou convencido de que houve uma trapaça ou tudo isso que o Marco e vocês estão dizendo que está no intercepto? Enfim, não precisamos... Ele não pode fazer nada. Ele pode, no máximo, ir depor numa CPI como qualquer cidadão. Quem pode fazer? Procurador-geral da República. É com ele que está. Toda a nação, e aí vem toda a pressão que nós temos que fazer, porque é ele que pode, porque ele é o chefe do Ministério Brasileiro, ele tem o poder de requisição, Então, os promotores, procuradores têm independência funcional, mas não podem tudo. E cada um que cometeu algum deslize, ele pode requisitar imediatamente o procurador-geral os inquéritos. Então, vai depender, tecnicamente, do Ministério Público, do Ministério Público. Mesmo que a Polícia Federal fosse fazer alguma investigação, ela fica dependente, de todo modo, daquele que a controla, que é o próprio Ministério Público. De novo, volta ao Ministério Público. Ou seja, tudo isso está na mão do Aras. Por isso que nós fizemos um texto esses dias, elogiando a atuação do Aras, que resolveu enfrentar. Não sabemos as dimensões. Estamos preocupados, estamos vigilantes, mas sabemos que se ele não quiser, isto acaba assim mesmo. O Parlamento poderia fazer uma CPI dura, que depois mandasse os resultados. Mas não creio que o Parlamento, Zaraty, tenha clima, ou no meio da pandemia, para fazer uma CPI de verdade, porque envolve questões internacionais, não sei se eu faria. Mas seria um auxílio muito grande, e que até forçaria o procurador-geral. Nós já conseguimos as assinaturas aqui para uma CPI. O problema é que o presidente, Rodrigo Maia, não quis instalar essa CPI. Ele alega, pô, mas vocês têm uma CPI boa lá, que é a CPI das fake news, que de fato está investigando muita coisa, e que vai chegar em muitas coisas importantes. Já está chegando, mas ela está parada também por conta da pandemia. Agora, o Donato, não sei se queria fazer alguma questão aí. Está na votação aí, Donato? Estou, mas estou com um olho no gato e outro no peixe aqui. Estão aqui. Eu queria fazer uma colocação, uma pergunta, professor Lênio. O senhor falou que, bom, esse ativismo judicial tem suas raízes lá no Mensalão, na Ação Penal 470. Eu queria que o senhor pudesse explicar, se for possível, de que maneira os interesses do capital financeiro, da mídia oligopolizada, com setores da burguesia, eles acabam capturando os setores do judiciário? De que maneira isso dá? Como é o nascedor disso? Porque, na medida que eles perderam várias eleições, eles foram para esse caminho. Saíram do caminho das urnas e foram para o caminho de, através do judiciário, inviabilizar um projeto mais generoso com o nosso país, né? Tem um desenho do Pink do Cérebro, não sei se vocês já viram, o Pink sempre quer dominar o mundo, o Cérebro quer dominar o mundo e nunca consegue. E há um determinado momento que ele tem a grande ideia, ele faz concurso para juiz. Vale a pena, existe aí... Eu escrevi um texto sobre isso, inclusive, está no Conjuro. É uma metáfora, uma alegoria, brincando um pouco com isso, por quê? Há um determinado momento, há um determinado momento, e isso demandaria uma outra explicação, a gente pode fazer num outro dia. Eu quero ser muito rápido para tentar responder ao Donato. Há um certo imaginário, uma pequena burguesia, algo assim, moralista, enfim, que vai ascendendo aos cargos. E se cria toda uma estrutura que esquece qualquer tipo de reflexão no direito e torna isso uma espécie de corrida de obstáculos. O que faz com que você afaste totalmente as camadas populares, que não têm dinheiro para pagar cursos, etc., você cria uma indústria de cursos, os concursos acabam sendo uma espécie de quiz shows que é só para os bem treinados. E aí, exatamente, uma parte dessa classe média chega ao poder. O mensalão é contingência. O mensalão é algo que aconteceu, não por invenção de ninguém dessa turma da Lava Jato, etc., isso aconteceu. Só que ele tinha os ingredientes. As primeiras pitadas do mensalão foi amaldiçoar a política. Claro, este é um grande projeto comprado pela própria mídia, no sentido de que você faz com que criminalize a política, você tem o espaço para que você substitua a política e substitua as próprias instituições fazendo uma ligação direta. E aí veio, caiu no colo, e aí sim, planejado já, com a questão internacional que está se vendo agora, o toque final, o projeto político do Sérgio Moro, que está aí, candidato, candidatíssimo, etc. O projeto político confessado, eu estou apenas dando fatos, e eu sou o cara que acredita em fatos, eu acredito no Carlos Lima, ele era o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, ele vai na televisão, na Globo News, e diz, nós assumimos lado. Bom, eu vou desmentir o chefe da Lava Jato? Some-se a isso, todo o comportamento do Moro durante todo esse período, e nós teremos o quê? Aconteceu tudo. Tiraram a Dilma, naquele, explicitamente, aquilo ali planejado, soltaram aquelas, que todos sabem disso, e a sucessão de fatos, até o vazamento do Palocci, que não se sabe o que aconteceu com isso depois, mas serviu para fazer o estrago, esse conjunto de fatos fez com que nós chegássemos a esse trabalho. Claro, a CPI das fake news, elas apenas agora estão tratando de uma parte, porque, de um lado, as redes sociais ajudaram a fomentar isso, porque o Sérgio Moro sempre disse, e o Dallagnol, nada disso nós teríamos conseguido sem o apoio da mídia e das redes. Exatamente. Se tivessem planejado isso no ano de 2000, alguém diria, isso é distopia. Ninguém acredita aí. Agora, eu queria perguntar para vocês, se vocês permitirem, professor, tem toda uma suspeita de corrupção dentro da Lava Jato. Por exemplo, o caso do doleiro dos doleiros, o Dário Messer, que, durante um período aí, passou em colume, passou em colume aí na Lava Jato. E tem denúncias aí de que houve problemas aí graves de corrupção com os procuradores, os promotores. E tem também o esquema das APAES, os esquemas das APAES, cuja esposa do Moro tem a ver também. E também o caso do Tacla Duran, onde houve também uma denúncia dele, Tacla Duran, que fez a denúncia aqui na Câmara, através de vídeo, mas denunciou com todas as letras o achaque que ele tomou de um advogado ligado exatamente ao Moro. Então, como é que vocês veem isso? Porque uma coisa assim, se fala, bom, atropelou os procedimentos jurídicos, fez coisa que não podia ter feito. Já foi denunciado bastante, ainda não foi reconhecido, mas já foi muito denunciado e a gente tem que continuar denunciando. Mas, além disso, parece que também eles queriam ganhar um dinheiro ali. O caso do fundo da Petrobras, dois bilhões e meio. Então, as palestras do Dalanhol. Então, parece que tem muita coisa fedendo aí também. O que vocês avaliam desse aspecto, vamos dizer, não propriamente jurídico, da Lava Jato? Garatini, acho que você falou uma coisa muito importante. Vou fazer um rápido registro para o Lênio poder abordar esse tema. Nós temos um número enorme de procedimentos dentro do CNMP que simplesmente não deram em nada, exatamente porque o órgão, Adriano, é muito corporativista, como em regra são, entre aspas, as corrigidorias. Porque esses sistemas de fiscalização e controle, eles precisam ser muito bem pensados, porque se eles só têm representantes do órgão que eles pretendem, entre aspas, fiscalizar, fica complicado, realmente eles imporem algum tipo de punição. São colegas falando sobre colegas. Infelizmente, nós sabemos, todos são humanos e suscetíveis a todo tipo de pressão. O CNMP teria papel, o papel, na verdade, na essência, fazer essas investigações de natureza administrativa, administrativo disciplinar, e infelizmente não tem feito. Nós temos, na verdade, um procedimento, inclusive, que foi levado ao conhecimento do Conselho e que me deixou perplexo, Adriano, que é aquele procedimento do outdoor. Não sei se vocês lembram, um determinado procurador pagou, né, Lênio, do bolso, um determinado outdoor com o objetivo de incitar essas hordas que já eram hordas bolsonaristas e que depois se organizaram como tal nas eleições, mas com o objetivo de colocar o povo contra determinados agentes políticos, contra determinados personagens da política brasileira. Sabidamente, houve um conluio com o corredor e com o investigado, eles combinaram qual seria o deslinde desse caso. Então, por aí, você imagina realmente em que mãos que nós estamos. Infelizmente, a tendência, se não houver uma pressão da opinião pública, da sociedade, de um modo geral, do parlamento, da imprensa, né, se resolver fazer o seu papel, infelizmente, a tendência é que aconteça a mesma coisa em relação a esses episódios. Mas, creio eu, não sei se eu estou sendo exageradamente otimista, Adriano, mas, creio eu, que no segundo semestre, com o julgamento da suspeição, com a coragem do decano, ministro Celso Chimelo, com a coragem do ministro Gilmar Mendes, do próprio ministro Lewandowski, acredito que agora a ministra Carmen Lúcio, o próprio ministro Fachin, conhecendo os fatos revelados pela Vaza Jato, possam rever os seus posicionamentos, acredito que nesse julgamento esse tipo de coisa vai ser analisada. Porque a suspeição, não é só a suspeição, entre aspas, do juiz, do então juiz Sérgio Moro, é a ação criminosa desse juiz com a força-tarefa. Eles agiram de forma seletiva para perseguir um determinado grupo político, um determinado projeto, e fecharam os olhos para o outro grupo político. Para perseguir o PT, né, Marco? Exato. Para perseguir o PT e o Lula. E vou falar uma coisa antes de passar para o Lênio, Adriano. Tem um caso gravíssimo para a gente ver como esse juiz, esse marreco de Maringá, agiu. Um amigo nosso, o conselheiro federal da Ordem, lembrou esses dias a gente a respeito desse episódio, Adriano. Tinha uma lista de deputados federais do PSDB numa determinada operação, enfim, da Lava Jato, para evitar, milindrar o PSDB e para evitar o deslocamento de competência para Brasília, eles simplesmente ignoraram essa lista não apareceu até hoje. Então, olha o escândalo. Infelizmente, Zaratini, eu acho que esses fatos só vão ser investigados se houver pressão. O Lênio, eu, a Uri e outros colegas, inclusive, fomos ao CNMP para discutir a formação daquele fundo bilionário, aquele fundo de 2,5 bilhões que você aqui denunciou. Infelizmente, não temos notícia por hora de qualquer procedimento apuratório que tenha sido originado dessa provocação. O próprio senador Renan Calheiros, Adriano, entrou com três ou quatro procedimentos administrativos que, por enquanto, não deram em nada. Mas eu acho que se houver pressão e esses episódios todos ajudam a gente a criar pressão, a situação, a partir do segundo semestre, tende a ser diferente. E por uma única específica questão, já passando para o Lênio, se não for por princípio, que seja por inteligência. Esses poderes estão se desacreditando. Para o Ministério Público, que tem gente muito boa, é importante que o joio seja separado do trigo. Eu tenho certeza que nem todo promotor age como um Deltan Dallagnol, tentando aproveitar a função que abraçou para conseguir um final de semana num parque, colocar uma boia para nadar num parque aquático. Pelo amor de Deus, o Lênio integrou o Ministério Público, sabe? O PT, em especial o Genuíno, Justiça se Faça aqui, a ele, grande figura, grande brasileiro, lutou muito para o Ministério Público ter o tamanho que tem hoje na Constituição Federal. Então, eu estou esperançoso, apesar de tudo, porque gente como o Lênio, está tendo coragem de se levantar e de fazer a denúncia. E tem algumas pessoas acordando nos tribunais superiores. Enfim, falei demais, Lênio. O Zaratini, uma das coisas que você poderia fazer, não sei, ou Marco, como fazer isso pelo grupo, ou Zaratini, ou alguém, fazer pedido de informações em que pé está a investigação do Januário. Januário Padula. É porque se chamava Os Filhos de Januário, ele era tão poderoso, porque ele era o chefe, e aí ele foi, tem essa denúncia contra ele, em que pé está isso? Sabe, isso era importante saber, porque o tempo vai passando, o tempo vai passando, e essas coisas vão se indo. Por exemplo, o Supremo Tribunal, eu acho que tinha que passar no dia, ou dias antes, para todo o Brasil, nós tínhamos que passar a entrevista do Carlos Lima, dizendo que eles tinham lado todas aquelas gravações do Intercept, que hoje já não se nega mais, porque isso também é um fato agora. Quem hoje nega que aquilo da Intercept era verdadeiro, e mostra exatamente a parcialidade que eles tiveram. A questão toda, e aí volta o jurídico, se discute, além de todos esses atos, todos que foram postos aqui, este rosário de coisas que envolvem, inclusive, segurança nacional, que envolve, inclusive, a independência do Brasil com relação à questão da indústria nacional, tudo isso. Mas vamos ficar no ponto jurídico. A suspeição de Moro. O que mais no Brasil um juiz precisa fazer para ser considerado suspeito? Essa é a pergunta que tem que botar em outdoors. Bater o réu, como você já disse. Só batendo no réu. Ele tem que bater no réu. Qualquer país do mundo, isto já teria. vocês sabiam, Adriano, que o Tribunal dos Direitos Humanos da União Europeia, a tese vigorante lá é a seguinte, não basta o juiz ser imparcial, tem que parecer imparcial. Se na opinião pública se desconfia que ele não é, isto já é um indício forte para a anulação do processo. E eu tenho vários acordos aqui de lá que mostram exatamente esse é um caso, um caso de um juiz da Áustria que prejulgava todos os casos como o Sérgio Moro. O tribunal anulou tudo, porque, não só porque ele não era imparcial, ele não parecia nem um pouco imparcial. E alguém tem dúvidas se Sérgio Moro parecia imparcial? Então, essas coisas todas eu quero saber como que nós vamos nos olhar nos olhos depois disso. Isto é o simbólico, é muito mais do que isso. O que nós vamos dizer para os alunos na faculdade de tudo isso que aconteceu? O que o judiciário vai responder? Porque o judiciário ele atendeu as demandas da Lava Jato, todas. e foi enganado por ela. Veja, o ministro Gilmar Mendes foi enganado pela gravação. Isso tudo está na conta dos débitos. A história vai cobrar. Esse é o ponto. E nós temos que bater em cima disso, Marco. Nós temos feito um trabalho de denúncia, Adriano, em relação a isso. Nós estamos escrevendo artigos semanalmente, estamos participando de simpósios, de lives. Nós estamos fazendo registro histórico, Donato Zaratini, que nós cremos, muito sinceramente, de que vai haver uma releitura. Ninguém vai poder devolver ao presidente Lula os 580 dias, nenhum desses dias, que ele passou indevidamente no cárcere de Curitiba. Mas o presidente Lula, que tanto fez pelo país, com certeza vai colocar esses dias a serviço da reforma do sistema de justiça. é essa a nossa crença sincera, que este caso possa ser julgado agora dentro dessa percepção, para que não aconteça com outros Lula da Silva, com outros Silvas, ou com quem quer que seja. Nós não desejamos isso nem para a própria força-tarefa. Que a força-tarefa possa ter, em relação à investigação que ela merece sofrer, o respeito e a observância ao devido processo legal. Vamos respeitar a presunção de inocência, embora me pareça que a culpa ali está mais do que consumada, vamos deixar o Deltan arrumar um advogado para se defender, mas está na hora desse povo ir para o banco dos réus. Eles que desprestigiaram tanto a atividade da advocacia, que criminalizaram a advocacia, vão precisar, Adriano, de advogados para se defender. Então, eu acredito que a gente tem um encontro marcado. Tudo na vida é cíclico. O PT já foi a mosca do cocô do cavalo do bandido. Agora, ao que parece, a população está se dando conta de que era feliz e não sabia. O pior é que muita gente sabia que era feliz e acabou insuflada por parte da imprensa, essa é a verdade, a tomar um outro caminho. Então, eu acho que nós, do nosso campo, vamos viver dias melhores. O desafio é muito grande, como falou o Lênio, mas o nosso mantra tem que ser esse. O que a gente tem que fazer quando sabe que sabe. Está na hora da gente pressionar os poderes de modo geral para que eles não se desacreditem a tomar as providências que estão a tomar. Então, esse julgamento do segundo semestre é muito importante para além da situação do próprio Lula. Enfim. Está fechado o seu áudio. Você acha que os direitos políticos do Lula estão andando envolvidos no segundo semestre? Você acha que a Suprema Corte... Sim. A consequência da anulação é... A consequência, né, Lênio? É. É porque é o seguinte, o que vai acontecer, Adriano? Eles vão discutir a modulação dos efeitos, né, Lênio? Eles vão discutir até que ponto, na verdade, você tem que voltar para trás caso a parcialidade tenha que ser declarada. Como, na verdade, esse juiz instruiu o processo e instruiu mais do que isso, a gente bem sabe, né? Nós entendemos que a anulação tem que ser plena, total. Então, o processo tem que voltar para a origem. Voltando para a origem... Eu não tenho dúvida. Se for declarada a suspeição, a parcialidade, eu não tenho falado muito, eu falo em suspeição, mas eu insisto na questão da parcialidade. Exato. Entende? Porque, às vezes, a gente fica falando mas é muito difícil você declarar porque o direito brasileiro está cheio de armadilha. Se você olhar o Código Processo Penal, você não consegue nunca declarar a suspeição de um juiz. Sabe por quê? Você precisa ser inimigo figadal, capital. Só inimigo não basta. E assim por diante. Sócio, etc. Bom, se você fizer um checklist, o Sérgio Moro pode dizer eu não gostava do Lula, mas não gostava assim, no sentido de ó, como eu odiava. Eu apenas era um inimigo, não era inimigo capital. Ah, bom, então não era suspeito. Aí que está a armadilha. Aí que tem que trabalhar em cima da palavra parcialidade. Perfeito. A parcialidade. Esse é o ponto. O mundo todo trabalha com essa noção. Não se fala em suspeição na Europa, por exemplo. Se fala em parcialidade. Porque essa é a palavra-chave. O Moro foi parcial. Eu não me importo se ele foi suspeito, insuspeito, ele foi parcial. E sendo parcial, é suficiente para o enquadramento, porque ele não foi imparcial. Todos os documentos que o Brasil assinou com o mundo, tratados, etc., diz os tribunais, a garantia principal é a imparcialidade. O documento com o interamericano, imparcialidade. Pois, muito bem. Se alguém é parcial, é porque não foi imparcial. Brincando um pouco com a obviedade da obviedade. Então, eu acho, Adriano, que vão devolver realmente os direitos políticos por Lula. E acredito com franqueza, eu disse isso até, gerou polêmica em um determinado grupo. Aliás, isso é pauta de algumas frentes, os aratíneos que estão acompanhando, que eu não acho que dá para defender a democracia com franqueza sem o afastamento desse presidente genocida e sem a devolução dos direitos políticos para o Lula. Porque o pilar da democracia é o sistema de justiça, imparcial. Então, se não houver a devolução, enfim, dos direitos políticos para o Lula, com toda a franqueza, nós vamos estar brincando. Nós não podemos aceitar migalhas. Ou a gente restitui a democracia com a rigidez que a gente espera de um regime democrático, ou a gente vai aceitar, na verdade, entrar num jogo cujo resultado a gente sabe qual é. Não nos agrada essa saída, digamos, de não devolver os direitos políticos do Lula, ou de considerar a parcialidade aproveitando uma parte do processo. Isso seria um absurdo. Eu concordo com o Lênio, eu acho que essa parcialidade está mais do que consumada. E a consequência natural é a devolução dos direitos políticos para ele. E vou mais longe. Aí vem toda a questão que depende muito, é uma coisa brasileira que depende menos das instituições do que das pessoas. O Procurador-Geral da República, com todos esses fatos novos que vêm chegando aí, poderia surpreender a nação e colocar a seu parecer no julgamento da parcialidade e dizer, de fato, houve parcialidade. o que representaria 50% ou mais nesse processo todo. O que seria um gesto de grandeza, ele entraria para a história. Exatamente quem entra desacreditado, às vezes, pode surpreender. Como agora, ele está com a faca e o queijo na mão, quero ver se ele corta e vai até o final, e poderia ainda por cima, mostrar o grau de independência do Ministério Público, ao ponto de ir contra aquilo que disse antes, porque no meio do caminho tinha uma pedra, ele tropeçou, sentiu e a contingência pode fazê-lo mudar de ideia. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Vamos torcer, né? O problema, Adriano, é que geralmente, uma vez eu comentei isso com o Zaratino, algumas das nossas autoridades, Lênio, têm a faca e o queijo na mão. Pegam a faca, cortam o dedo e sujam o queijo, né? Esse aqui é o problema, nós temos que torcer para que isso não aconteça, né? Mas eu estou esperançoso, viu, Adriano? Uma parte importante da sociedade está se levantando. Os nossos parlamentares, em especial a bancada, os deputados federais, têm sido muito combativas e agora, infelizmente, digo infelizmente porque a gente queria realmente acreditar que tudo que a gente denunciava não era verdadeiro, no fundo, dá um prazer, mas também dá uma angústia, saber que nós fomos vítima de uma armação, enfim, dessa natureza, criminosa, né? A organização criminosa estava ali instalada na 13ª Vara de Curitiba e, aliás, agora ele está querendo o AB, né, Lênio? Ele que desrespeitou as nossas prerrogativas está querendo o AB. Nós fomos criticados na Folha de São Paulo por estar batendo nesse assunto. Mas o Zaratini, eu sinto, eu vejo você, deputado federal, fico pensando assim, né? Antigamente, ainda no tempo da ditadura, os grandes expedientes eram usados, né, para pautar algumas grandes questões, né? Eu acho que, claro, agora estamos no meio, até isso atrapalha, quer dizer, não tinha nada e veio esse coronavírus. Por exemplo, os grandes expedientes do parlamento e no Senado seriam usados com, obviamente, que auxiliados devidamente, tecnicamente, não que precisem, mas dos dados todos para demonstrar para a nação aproveitar aquilo e até para mostrar para alguns deputados e senadores que ainda não sabem toda a história, né? Alguns não sabem porque não querem saber, mas outros, quem sabe, essas coisas todas, né? Porque são tão flagrantes, são tão, é tão simbólico isso no sentido da democracia brasileira porque o objetivo disso era acabar com a democracia. Não tenha dúvida disso. Havia um, isto tudo, que é uma questão simplesmente institucional. Basta ver o conceito de democracia, quer dizer, quando você enfraquece as instituições, as democracias começam a ser enfraquecidas. O outro ponto foi enfraquecer o judiciário. Olha aqui, a interpretação do 142, essa que apareceu agora dos militares, não pensem que isso aconteceu de graça. Isso estava conjuminado. Foi um balão de ensaio. Vá que cole a interpretação do 142. Logo depois, o presidente da república não obedece uma ordem judicial. Instala-se o conflito e dá-se uma pedalada no sentido de usar o artigo 142. Ainda bem que deu errado, mas deu errado porque nós estávamos vigilantes. Essa aí eles não... Deixa eu só... As pessoas aqui às vezes não... A gente cita assim, né? Mas esse artigo 142 da Constituição Federal, para quem está nos ouvindo, é o artigo que define o papel das Forças Armadas. E a direita fascista interpreta que as Forças Armadas têm um papel moderador, ou seja, acima do executivo, do legislativo e do judiciário. Isso. Aí o Lênio escreveu um artigo muito bom a semana passada ou retrasada, demonstrando que isso era uma falácia, uma mentira. E eu aqui, viu, Adriano, fiz um projeto de emenda constitucional mudando a redação do artigo 142, resgatando a nossa proposta do PT na Constituinte, dizendo que cabe às Forças Armadas cumprir a ordem democrática, portanto, se submeter ao poder civil. Então, a coisa mais maravilhosa que aconteceu em relação a isso foi o comandante das Forças Armadas americanas declarar, depois de ter acompanhado o Trump numa ação propagandística, reconhecer o seu erro e dizer que agiu politicamente e erradamente. Então, eu acho que os comandantes militares brasileiros podiam acompanhar os comandantes militares americanos, que são... O objetivo deles é copiar o que os americanos fazem, podiam copiar isso daí também, né, Lênio? Eu acho que seria muito bom se eles fizessem isso. Evidente, evidente, evidente. Mas o... Esse foi uma jogada que eles deram com os burros na água. Agora, não terminou o jogo, né? E também esse é o momento do... de se ficar atento com relação a esse novo episódio. Veja que isso aí é contingencial. nós não pensávamos há dois meses atrás que esse... Que essa questão do Aras querer compartilhar dados daria esta sístole, essa diástole dentro do próprio sistema e que ainda por cima viesse informações a mais do Intercept. E sabe-se lá o que vem amanhã. No Brasil, ninguém morre de tédio e a gente não consegue nem fazer previsões sobre o dia de ontem que fará sobre o dia de amanhã. Exatamente. Pessoal, preciso sair. Abraço. Grande aula, maravilhoso dia. Preciso ir embora. Tchau, fui. Valeu, abraço. Eu queria fazer duas perguntas ainda. Donato, não sei aí o seu tempo, como é que está, mas duas questões que me parecem importantes aí, né? Teve aqui um companheiro que estava... Eu não estou achando aqui, é tanto comentário aqui que a gente se perde. Mas teve uma pessoa que estava nos assistindo aqui que falou, poxa, mas esse Aras foi nomeado pelo Bolsonaro, né? Aliás, foi nomeado sem respeitar aquela escolha, aquele processo de votação que é feito pelo Ministério Público. E ele está lá, então, por livre e espontânea decisão do Bolsonaro. E agora, ele assume essa postura que muita gente entende como uma postura para defender os seus filhos, né? Particularmente o senador, né? E não para exatamente defender a justiça. Então, tem esse entendimento, quer dizer, que existe uma manipulação do Aras contra a Lava Jato para defender os filhos do Bolsonaro. como é que vocês veem isso daí? Vocês acham que é esse? E a Rede Globo usa isso também. Para defender a Lava Jato, a Rede Globo ataca o Aras, né? Ataca a PGR para dizer que, olha, ele está querendo encobrir os crimes da família Bolsonaro. Então, eu queria... É uma coisa complexa, difícil. Como é que vocês entendem isso? esta é a pergunta de um milhão de dólares. Ganhou. Mas eu posso fazer a resposta como uma brincadeira. Que pode se chamar de dialética, né? Um tempo que se estudava isso, né? Vocês lembram? Dialética, um negócio antigo. Pois é. Pensa comigo. Tem razão o nosso querido telespectador. Afinal, o Aras foi indicado fora da lista triples, tem o negócio dos filhos, tudo isso. Agora, pensem comigo. A Dilma indicou ministros que eu preciso fechar o raciocínio que também surpreenderam. Por que que o Aras não pode surpreender o Bolsonaro como por exemplo alguns ministros do STF surpreenderam Zé Dirceu e tanta gente? Por exemplo, na votação do Abias Corvus do Lula e outros e que surpreenderam e por que que o Aras não pode ser a surpresa dentro da mesma lógica? Quem sabe? Porque você achava que alguém poderia digamos não que alguém que seja nomeado precisa obviamente desculpe tenho que dizer isso obviamente um ministro supremo nomeado por um presidente precisa votar com o presidente porque ele não é agora tem que votar conforme a constituição etc etc por isso que alguns nos surpreenderam correto? Aras também não precisa obedecer o Bolsonaro porque ele é o homem mais poderoso da república o procurador-geral da república quem sabe ele de fato encarna a figura do procurador-geral da república e leva adiante a questão até o final nunca se sabe só completando Zaratini uma coisa que eu acho importante essa pergunta é muito inteligente como disse o Lênio é a pergunta de um milhão de dólares mas enfim vamos lá primeira coisa as milícias estão sendo na verdade investigadas no Rio de Janeiro e eventualmente uma ou outra matéria está afetada ao Supremo Tribunal Federal então pouca gestão sobre elas ou sobre essas investigações enfim o Aras teria na perspectiva de uma eventual intervenção na Lava Jato Lava Jato trata de outros temas então é importante a gente dizer os filhos do Bolsonaro não estão sendo investigados no bojo dessa operação que está sendo reexaminada exatamente por isso a princípio mesmo que o Aras pretendesse proteger o Bolsonaro se ele resolver ir para cima da força-tarefa ele não vai atingir nenhum dos filhos do Bolsonaro e as investigações sobre ele estão ocorrendo em outras circunscrições então primeira análise segunda análise um adversário virtual digamos do Bolsonaro é o Moro nós sabemos disso eles vão disputar o mesmo voto dessas hordas raivosas claro que nem todo eleitor de um e de outro tem esse mesmo grau digamos de animosidade e de pouca inteligência a gente sabe que tem muita gente que foi induzida em erro essa é verdade mas o fato é que eles vão disputar além do mesmo público então pode interessar o Aras caso o Aras queira agradar o Bolsonaro e enfraquecer o Moro então se o Aras cumprir o papel dele basta apenas e tão somente ele cumprir o papel dele papel constitucional ele não precisa fazer nada além e nem precisa ter boa vontade já é o suficiente talvez para ele inclusive levar o Moro para o cárcere de Curitiba porque eu creio com toda franqueza e a ele claro assiste o princípio da presunção da inocência mas que ele agiu de forma parcial e criminosa minha opinião salve o melhor juízo e se tiver exceção da verdade nós vamos provar com o maior prazer né Helena enfim eu acho que é um pouco por aí falando hipoteticamente digamos assim para o Marreco não ficar bravo bom é isso Zaratini tem mais alguma questão eu quero para encerrar Donato nós estamos já uma hora e sete minutos no ar aqui um dos nossos recordes de tempo né aqui a gente trabalhava com 40 minutos passou para 50 e agora já está uma hora e sete minutos mas aqui eu queria concluir aqui dizendo aos nossos convidados aqui de hoje primeiro agradecer mais uma vez a presença deles dois companheiros que tem lutado muito aí pela democracia no Brasil e lembrar que lá na época da ditadura né quando havia os presos políticos que eram acusados e condenados pela lei de segurança nacional né se iniciou o comitê brasileiro de anistia que tinha entre outras figuras dois grandes advogados aí tem muito mais mas eu vou citar dois aqui que eram o Idibal Piveta e o Luiz Eduardo Greenhalgh né tinha muitos outros não vou aqui deixar de dizer e esses esse comitê brasileiro de anistia ele pregava no deserto ele pô eu me lembro que o meu pai era preso político ele pregava no deserto era uma coisa dificílima né porque a imagem dos presos políticos era de terroristas né eram os terroristas que punham bombas e etc então aquilo até se formar o movimento de anistia nós demoramos vários anos né vários anos então eu acho agora o Marco você que é o nosso organizador aí do prerrogativas e junto com outros né tá na hora da gente criar algum movimento desse tipo sabe de revisão desses processos como nós fizemos na época do comitê brasileiro de anistia pode dizer pô mas esses caras tão malucos quer defender corrupto como na época se falava vocês querem defender os terroristas eu acho que a gente tem que criar um movimento que na parte vocês já em parte já criaram mas eu acho que a gente deveria formalizar talvez um movimento maior né que tenha mais amplitude pra gente não fazer a batalha jurídica como vocês estão fazendo mas fazer uma batalha política muito maior né eu acho que essa questão era importante revisar os processos da Lava Jato essa coisa toda muito importante sem dúvida vamos assumir esse desafio né Lênio de certa forma a gente tem feito digamos uma releitura sobre esses processos nós vamos publicar inclusive em breve né alguns textos a respeito disso o Lênio tá fazendo a curadoria mas a ideia é fazer uma revisão em relação a esses procedimentos não há menor dúvida eu acho que uma revisão para que seja feita a reparação não a reparação devida mas a reparação digamos é possível né como eu disse nós não vamos devolver pro presidente Lula um dia sequer um minuto sequer da liberdade que foi criminosamente tirada dele não vamos devolver do PT a oportunidade de continuar promovendo a revolução que promoveu na educação no sistema de saúde no país e em outros cantos né tudo que aconteceu conosco em 2016 acabou refletindo nas eleições municipais o Donato sabe o Donato teria enfrentado dias mais doces se não fosse o que aconteceu em 2016 né ter que ficar feito um leão defendendo o nosso legado na Câmara Municipal de São Paulo então nós não vamos conseguir enfim devolver pro PT devolver pro povo brasileiro pros nossos companheiros que foram injustiçados com criminosas condenações nada além talvez do que efetivamente a gente possa realmente defender mas como reparação é importante esse desafio você tem toda a razão e é o que o presidente Lula disse ele conquistou o direito de andar com a cabeça erguida olhando pra todos nós e esse direito ninguém vai tirar dele né então que a gente possa dar pra ele pelo menos a tranquilidade e voltar a fazer isso com mais graça com mais desenvoltura menos preocupado com essas hordas todas né que foram incensadas em parte pela imprensa e outra parte pelo judiciário ativista né essa que é verdade mas enfim um privilégio estar aqui com vocês são parlamentares que eu admiro muito muito importante né Lênio você que também já teve e tem de certa forma atuação política muito sofisticada que parlamentares como eles continuem a nos representar aproveitar pra desejar mesmo com essa eleição postergada né Zaratini todo o sucesso que o Donato que merece que é um vereador dos mais qualificados que honra e orgulha os petistas e os progressistas e os cidadãos de São Paulo de um maior geral né então agradecer esse convite foi uma alegria enorme estar ao lado de vocês Obrigado Marco Professor Lênio pra sua despedida É e só pra lembrar que essa luta cotidiana que nós fazemos quando aconteceu em 16 de março de 2016 aquela virada jurisprudencial sobre a presunção da inocência o presidente Lula não era nem indiciado nós fizemos a ação tudo isso pensando nos milhões de brasileiros que eram vítimas de prisões antecipadas e assim por diante todas as coisas eu quero que as pessoas pensem nisso e é importante sempre a gente poder levar isso para as milhões de pessoas e que isso nós estamos fazendo é para cada um deles porque as garantias a democracia tudo isso são para todas as pessoas nós não estamos simplesmente preocupados com A, B ou C nós estamos preocupados com o todo existem algumas questões muito mais flagrantes evidentemente afinal ninguém pode negar os fatos que aconteceram por exemplo de alguém numa prova ilícita do modo como foi feito pelo Moro conscientemente tanto é que ele depois pediu desculpa em 32 laudas é sobre aliás ele é bom de pedir desculpa acabou de pedir desculpa agora de novo botou a culpa na estagiária ou na mestranda sobre um um artigo aí que copiaram um pedaço lá aliás um aluno meu sabia o Marco não sabia não a vítima é um aluno meu vixe mas esse é copartícipe ah não a vítima não a vítima é o que sofreu o plágio não o que cometeu a vítima é a vítima do plágio enfim ele pediu escusas de novo claro escusas na época eu escrevi um artigo no Conjur dizendo que o Sérgio Moro inventou um novo modo de de extinção de punibilidade o pedido de desculpa eu incentivei que todos os advogados do Brasil usassem a carta do Moro né para cada vez que o sujeito tivesse furtado ou feito alguma coisa ele diria excelência eu faço um pedido de desculpas aí o juiz como o Supremo aceitou o pedido de desculpa e todos aceitaram porque o juiz afinal não tem um sistema de precedentes no Brasil a decisão superior vale mais e vincula as de baixo então todas as pessoas que pediram desculpas também deveriam ter sido isentadas naquele momento histórico enfim esse Brasil se não fosse assim teria que ser inventado não tenha dúvida nenhuma ah não tenha dúvida é isso grande abraço a Deus obrigado Lênia obrigado Marco Aurélio foi muito rica a conversa obrigado Zaratini lembrando para todos que nos acompanharam foram mais de 250 pessoas aqui que passaram aqui pela nossa sala que amanhã a nossa live das 18 vai ser as 19 porque a gente vai ter um convidado especial que é o Paulo Galo que é o líder dos entregadores antifascistas que fizeram uma grande paralisação hoje colocando na pauta a super exploração pelos aplicativos enfim é um tema atual super importante e amanhã a gente vai estar aqui com o Paulo Galo às 19 horas então convido a todos que possam assistir essa live que participe conosco obrigado Lênia obrigado Marco Aurélio obrigado Zaratini boa noite a todos e todas e cuidem-se precisamos de todos vocês na luta obrigado um abraço boa noite obrigado 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 Lênia